Esse negócio de colocar a gente da escola pública na universidade, isso não é normal. O normal é que a universidade foi feita pra rico. A universidade foi feita pra rico, não pra pobre. A universidade foi feita pra rico, não pra pobre. E quando a gente faz uma inversão, de que a universidade não é pra rico nem pra pobre. A universidade é pra quem quer estudar e consegue, dentro da regra do jogo, competir. Sabe? É pra todo mundo. Você viu aí, a que ponto chega à extrema direita, né? É, mais uma vez, manipulando um vídeo do presidente Lula para passar uma ideia errada. No primeiro vídeo, eles cortaram a parte da continuação, em que ele fala que tem que mudar isso. Que a universidade, ao contrário do que pensam muitas pessoas, não pode ser um lugar só pra rico. Tem que ser um lugar pra rico, pra pobre e pra quem tiver capacidade de estar lá. Entendeu, pessoal? Então foi isso. O presidente Lula, ele não falou que as universidades só são para ricos, né? E que esse papo de colocar estudante de escola pública, quilombola, indígena e tal, isso não deve acontecer. E sim, que a universidade é local para todas aquelas pessoas que queiram aprender e tenham capacidade, não importa se é rico e nem se é pobre. Entendeu? Simples assim. Tchau. 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 Tchau.